Deixa eu falar de uma dupla, gente, que matou um homem a tiros após fazer um vizinho refém. Foi na Grande Curitiba. Olha que confusão, hein? Segundo que foi apurado, os autores chegaram, chegaram a fazer um vizinho refém e a dupla simplesmente disparou vários tiros contra o jovem dentro de casa. Pelo que a polícia apurou, os atiradores chegaram numa moto, nesse endereço. O endereço do Maicon Gabardo. O Maicon tinha 26 anos, esse é o bairro Costeira, em São José dos Pinhais. Por volta das 10h20 da manhã deste sábado, eles renderam o vizinho, que mora ali numa casa localizada ao lado, de uma oficina mecânica. A vítima morava atrás dessa oficina. Na hora do crime, o Maicon estava cuidando da filha, em casa, enquanto a esposa estava trabalhando fora. De acordo com a polícia, o jovem foi atingido por pelo menos quatro balaços, dois deles na cabeça. Ele não tinha antecedentes criminais pelo que a polícia apurou. Mas no local, o que intrigou um pouquinho a polícia foi o seguinte, gente. Os investigadores encontraram, sabe o quê? Algumas embalagens com substância, segundo a polícia, análoga à cocaína. Na casa da vítima, os assassinos, eles cometeram o crime e fugiram, logo após. A polícia passa a investigar esse caso a partir de agora, com poucas informações, hein? Moradores assustados, vizinhos também. Há a possibilidade de câmeras de segurança instaladas em locais próximos terem captado imagens, principalmente da chegada e da saída dos assassinos. Quem sabe, né? Se a imagem for de qualidade boa, der uma leitura na placa do veículo utilizado por eles, da moto, né? De repente, isso possa facilitar a identificação por parte da polícia. Muito obrigada. Obrigado.